que se passou, estava a ver que tinha levado ban é que desta vez não passou não, não, desta vez na stream do do capo e do estado passou o porno, estás a ver, houve um gajo que mandou um tweet com porno foi, e antes eu tinha os tweets a aparecer logo e aprendi a lição, também fui burro e dessa vez arriscava mesmo a levar ban, desta vez foi mesmo abaixo, eu até estava a ver, nós estávamos aqui a falar na mesma pronto, o Fox tinha acabado dizer que não tinha nenhuma declarações a fazer sobre a equipa dos MIBR não sabia o que dizer tinha aqui uma pergunta de se se ambicionava chegar ao Major, acabou-se por responder essa pergunta também, o Fox já respondeu até várias vezes sobre essa questão da parte internacional e até em outras entrevistas chegou a falar Américo para ti, do Pedro Antunes Wayo Man, Ganda Gif achas que existe uma falta de planeamento a longo prazo por parte de organizações tournament organizers e ou marcas nos esportes em Portugal? Completamente 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 A falta de planeamento a longo prazo é uma das coisas mais gritantes que é isso que acaba também por ser o meu trabalho na Prozis que é fazer um planeamento a longo prazo ou seja, nada que nós estamos a fazer é um planeamento a curto prazo as coisas têm que ser pensadas a longo prazo porque é isto que nós pretendemos para o futuro então as coisas não podem ser olhadas para as coisas acontecerem só nos próximos um mês dois meses, três meses seis meses pá, o Fox acabou de dizer está a trabalhar há um ano na sua marca para lançar produtos novos de coisas que ele já lançou em 2016 ou seja até pode ser uma reedição não interessa mas isso é uma coisa que foi vista a longo prazo por isso é que também fez uma empresa no meu caso eu também tudo o que fiz foi a pensar em criar um futuro e que as coisas fossem a longo prazo qualquer organização qualquer marca qualquer organizador de torneios whatever tem que pensar em a longo prazo ou seja pá e eu acho que existe falta de planeamento não digo que é total mas existe que a falta a falta de planeamento existe pá e em algumas coisas é mesmo gritante em relação as marcas planearem há uma coisa que é as marcas os organizadores de torneios e as organizações têm uma maneira de trabalhar o mercado e aí o planeamento tem que ser a mais longo prazo as marcas muitas vezes não quer dizer que seja a longo prazo a não ser são marcas endémicas ou não então há marcas que durante um ano querem fazer publicidade ou seis meses querem fazer publicidade num sítio a marca vai procurar quem é que quer fazer publicidade e apoia aquela marca apoia uma organização organizador de torneios whatever e apoia durante aquele período ao fim se quiser sair sai e segue a sua vida pronto pá e isto nós vemos já acontecer nas marcas e já temos vários exemplos em Portugal fazerem isso primeiro trabalham com uma marca com uma organização depois trabalham com outra depois trabalham com um organizador de torneios depois saem depois fazem um período de luto digamos assim e depois voltam outra vez a atacar pronto basicamente fazem um bocado isto pá mas as organizações e os organizadores de torneios têm que estar preparados para isto porque isto vai acontecer sempre não é? então tem que haver mecanismos que as próprias organizações se possam proteger para evitar este tipo de de coisas ou prever este tipo de situações trabalhar melhor os contratos trabalhar melhor as condições garantir uma série de situações para não gerar rotura ou não gerar uma quebra muito grande e que se faça moça na estrutura da própria organização ou da estrutura da organização de torneios pá e a verdade é que em Portugal as coisas são vistas muito tipo pá olha vou fazer um torneio daqui a duas semanas queres patrocinar? isso deve ser o típico acho eu isto acontece a mim e acontece de certeza há montes de gente que está aí olha ou então como mais vezes acontece olha vai haver um torneio no fim de semana queres jogar pá e tens uma equipa que está-se a preparar para jogar e aparece-te um torneio para jogares no fim de semana quando tu nem sabias que ias participar naquilo ou que havia aquele torneio aberto porquê? porque tu só recebeste o convite ou só recebeste o aviso que aquele evento ia acontecer naquele fim de semana por exemplo ou três ou quatro dias antes pá isto parece que não mas é típico e isto depois faz com que alguns projetos falhem seja de equipas seja de organização dos torneios e as marcas lógico porque as marcas trazem um bocado disto e patrocinam este tipo de situações e que depois nos deixam aqui perdidos mas sim pá e o Pedro Antunes acho que se é o Pedro Antunes que eu estou a pensar é o Ante é o Ante é pá então o Ante sabe perfeitamente que isto acontece pá e até posso dizer que ele foi alguma vítima foi uma das vítimas deste tipo de de coisas que estão a acontecer muito bem esta falta do planeamento olha Fox acho que é a última pergunta já estamos aqui para aí há duas horas e tal para vocês também não estarem demasiado aqui colados pergunta para o jovem das tatuagens pelo RNW quais as diferenças do teu dia-a-dia quando encaraste o teu primeiro projeto internacional e atualmente nenhuma era igual se calhar só mudava um bocadito não o horário e a quantidade de horas mas de inícios de treinos neste caso nós chegávamos a jogar nós começávamos tipo ao meio-dia e acabávamos por volta das 5 6 da tarde experimentámos na equipa dos Facebook naquele acho que houve uma reunião sobre as equipas tearam na altura juntaram-se todas e começaram a treinar tipo às 8 e 9 da manhã como se fosse um trabalho normal só que neste caso a nossa equipa esquece não deu adormecia sempre alguém e depois voltámos um bocado à rotina normal de começar ao meio-dia e acabar ali às 5 6 depende se tens oficina isso depois dos dias naquelas equipas eu jogava bastante oficiais e muda logo o plano tua diário de treino estás a ver? mas um dia normal de treinos é como hoje começar a 1 2 acabar a hora de jantar e é o que é sei lá não mudou praticamente nada mudava era lá estar numa equipa começava às 11 da manhã à meio-dia na outra começa às 2 da tarde é só isso se calhar tenho ali amanhã tenho se calhar não tenho amanhã para dar a minha filha ao infantário para ir sei lá beber um café ou ir buscar o almoço que é como acontece muito quando almoçar fora há 3 meses e tal que não se pode agora pode mas mesmo assim ainda não comecei a fazer sei lá não muda muito isso não há muito a acrescentar o plano de dia está ali aquelas horas certas que de jogo estás no PC estás a jogar estás a treinar não muda não muda grande coisa ok olha última pergunta eu não percebo muito bem a pergunta Moreira o Moreira o Moreira Caster que é o que fez a pergunta um bocadinho mais elaborada aí para o América ele diz o seguinte eu acho que isto é para os dois mas podes começar tu primeiro ou América eu não sei se para quem é ele não diz mas a ver se tu percebes também gestão de crise em Portugal estamos preparados ou é tudo à toa? se ele está a falar em relação aos e-sports o programa é de e-sports acho que sim acho que sim não é a crise do Covid porque já se viu não é? gestão de crise pá se formos a ver os últimos tempos e não vamos falar com a Fox há 20 anos mas se formos a ver eu acho que poucos estarão preparados e muitos estarão à toa e isso viu-se a própria gestão daquilo que tenha vindo a acontecer no último em 2020 nota-se muito isso nota-se uma gestão muito à toa ou seja decisões tomadas em cima do joelho mal pensadas e depois encontras algumas empresas à procura de tentar e fazer aqui encontrar algum algum equilíbrio digamos assim prepararem-se para aquilo que aí vem porque garantidamente os próximos tempos não serão fáceis nem para para nenhum de nós que esteja a trabalhar na área do G-Sports não serão fáceis não serão os melhores tempos controversamente nós temos números ótimos em termos daquilo que é visualização online e toda a gente nos diz para nos prepararmos mais para marketing online com torneios online tudo essas coisas todas ok tudo bem mas os tempos não serão fáceis as marcas recuaram muito as organizações também por isso eu acho que no próximo os próximos tempos não serão não serão não serão muito fáceis em Portugal então pá eu não vejo a coisa eu não vejo a coisa muito bem preparada mas eu também não falo tenho falado com algumas pessoas que trabalham com quem eu troco algumas ideias alguns CEOs de algumas organizações CEOs também de marca ou marcas que estão que estejam ligadas ao gaming algumas mais bem preparadas outras ainda a definir muito aquilo que vão fazer agora marcas de esportes ou organizações de esportes eu acho que ainda estão um bocadinho à toa estão muito preparadas ou muito focadas em que as coisas realmente se vão estava menta desculpa eu não sei se o Moreira se viste o que o Moreira ele acabou por complementar digamos a pergunta que era mais gestão de conflito tipo situações que acontecem em eventos decisões de organizações e etc acaba por ser um bocadinho aquilo que também estás a falar mas era só para mas isso pá isso que o Moreira coloca já é um bocado diferente não é? a gestão de gestão de conflitos é à toa é muito mais à toa do que preparados eu acho que são poucos organizadores de torneios que eu conheço que tenham alguma flexibilidade para conseguir lidar até ao fim com algum problema e nós vimos isso infelizmente já vimos isso acontecer em Portugal com situações que nunca deveriam ter acontecido e que e que não houve essa gestão nos conflitos principalmente Ok Foco se queres adicionar alguma coisa não para finalizarmos tudo dito é? tudo dito não tranquilo pronto malta eu não vou ver mais perguntas a maior parte está-se a basear no mesmo também vocês podem ver no pôndalei no twitter muito obrigado por toda a participação aí do pessoal e de todos os que tiveram a ver houve só aqui esse problemazinho da streaming abaixo mas também já tinham acabado de falar por isso não atrasou em nada vai só dividir o VOD em duas partes antes de me despedir agradecer aqui aos dois convidados estavam a dizer Fox que tu vieste ao programa e não viste o teu Guimarães eu não sei se é o teu clube mesmo ou não não o futebol eu gosto de futebol mas sei lá não é coisa que me preencha assim ok mas moda sim o futebol nem por isso muito bem olha agradecer-vos aos dois muito obrigado por terem aceito o convite obrigado gostei bastante do programa e desculpem ter saído um bocadinho mais longo isto acaba a ser por sempre estender mais um bocadinho e a vos dar então a palavra para fazerem despedidas ou últimas declarações e fechamos o programa pronto e vamos dar uma raid não é o Fox depois diz aqui o Maia está a fazer o programa está a fazer um programa também e vamos de um talk show vamos para o outro Américo força eu é agradecer a toda a gente que esteve aí presente e que foi colocando aí algumas questões mandar aí um mandar aí cumprimentos aí à tropa que veio aí mandar aí aquelas piadas aí para se meter comigo e não sei o que no chat e agradecer também o tempo que também tiveste tiveste connosco aí o Fox e tudo também tentar aquela curiosidade o que a Prozzi está a fazer mas ainda é cedo ainda é cedo Ok esperar para ver já ouviu já acabaste por responder um bocadinho às perguntas do pessoal e acaba-se por perceber que há aí alguma coisa a ser cozinhada a ser cozinhada exatamente Fox despedidas ou última declaração eu não gosto eu não gosto de despedidas quem me conhece sabe que eu nunca me despeço pronto tenho uma paranoia mandar um abraço aí para o PR que o PR não se cala PR a big hug for you you know pois olha o PR está aí eu não sei se ele ouviu mas estavam a dizer que ele ia fazer a apresentação uma tour da casa em inglês por isso ficamos todos ansiosamente à espera dessa grande tour em inglês o próximo evento é isso que vai acontecer muito bem quando eu tiver a tour gravada com o PR podes ter certeza que a gente vem cá para imagens em primeira mão muito bem malta muito obrigado o VOD fica disponível se o YouTube não bloquear outra vez o VOD quando eu tiver o VOD eu anuncio vou também passar os VODs deste programa e dos anteriores para SoundCloud para quem quiser nesse formato e preferir dá um bocado mais trabalho só na conversão mas quando tiver aqui uns 5 minutos livres começa a tratar dessa situação agradecer claro ao Américo e ao Ricardo Fox Pacheco por terem estado aqui presentes nestas horinhas de conversa fica à espera do vosso feedback e de próximos convidados que gostassem de estar aqui são sempre ouvidos ou até pessoas próprias que gostassem de vir aqui falar têm sempre as DMs abertas ou Twitter ou e-mail ou o que vocês quiserem acabo por aqui hoje vamos dar uma raid então para outro talk show vocês só me têm que dizer qual é o link do canal vamos para o outro talk show e finalizo por aqui pá gostei muito do programa e agradecer-vos a vocês e a todos os presentes claro é quem participou também por acaso as perguntas até foram decentes pensei que ia vir mais trollaria mas foi muito bom ora bem aí está Lifted Ruin então deixa-me só ver aqui só parar vamos dar aqui então ah é o Dayled pois é é o Dayled vamos embora lá dar aqui uma raidzinha pessoal vamos então para opa outro talk show já está aí a raid a decorrer já está está o João Rempa de Teixeira aqui com Lifted Ruin espero que tenham gostado do programa fiquem então à espera do feedback e até uma próxima principalmente agradecer aos dois convidados pá um abraço até logo um abraço e aí 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 e aí